Procura tomar banho, Gabriel, desde de manhã com essa roupa, vai tomar banho. Eu tô com minha vida corrida. A vida corrida, a minha nova dessa, é porque tá chovendo, tá chovendo, tá com frio, aí não quer tomar banho. Eu também sou assim, quando começa a chover, fica sem tomar banho três dias. Todo mundo sabe disso. Ei, peraí. Pê! Ai, que susto. Que isso, susto, digo eu, misericórdia. Ah, tô jogando. Tão assistindo o quê? Tão assistindo o FIFI, né? Tá aí, eu vi. Rapaz, cadê a Risadinha? Já agora não. Tem alguma coisa pra comer? Não. Posso entrar pra comer? Não. Fui ver se a Risadinha tá ali pra me encerrar alguma comida, não tem nem comida. Vou comprar uma cara ali pra gente, tô duro. Cadê dele? Tô duro, não, já não. Cadê dele? Tô sem nada lá. Eu gosto de sessão. Eu vou pegar o que eu gosto de comer esse boto. Quer? Claro que eu quero. Eita. Você já comeu, Frank? Deixa pra gente. Deixa eu só pagar. Sem nada, não deixa encher, hein? Sai. Quem não comprou foi ele, né, pai? Gostoso, né? Sai. Você tá com receio aqui, tá? Você só tem duas roupas, cada dia você usa uma, não dá tempo de lavar não, viu? Gente, vão lá no Direc de Elias, manda ele trocar essa roupa, pelo amor de Deus. Elias não troca por nada essa roupa, né, Elias? Pode ficar alguma. Isso é bullying. Elias, amor de Deus, Elias. Tipo, a gente pode usar roupa repetida aqui, roupa não é descartada, né? É, o escapote é esse, eu não me vejo. Sim, mas tem que lavar e você, cara... Não. Eu só vou voltar quando você tiver...